Não sei nem pau de óleo Isso aqui é a câmera, tá bom? Ok, hi! Você tá bem louca hoje Não, o sono é maravilhoso Fala galera, beleza? Eu sou Pedro Lima e esse é mais um vídeo de quarta no Parado Obrigatória E hoje eu tô recebendo minha amiga maravilhosa, super tímida A Bete Se apresentar pro ser humano Asterráqueo E eu trouxe ela aqui hoje porque a gente vai falar um pouquinho Sobre empoderamento feminino na cultura pop Se precisava ter alguém com lugar de fala aqui, né? No caso, essa princesa maravilhosa Não sei se eu sou princesa, mas maravilhosa eu sei que sou Porque a gente sabe que na cultura pop Ela acaba sempre representando o que a gente vive na sociedade No passar do tempo, assim como as mulheres têm conquistado mais o seu espaço Conseguido sair dessa coisa de papel de mãe e esposa e tudo mais A cultura pop acaba representando tudo isso E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas mulheres Que trouxeram também essa coisa de se libertar E foram representando isso cada vez mais E ajudando nesse movimento feminista Um parênteses Feminismo não é o mesmo que uma religião, tá? Não é uma seita super exclusivista Você pode ser feminista e querer ser uma mãe, dona de casa Tá tudo ok A gente só tá falando que antes essa era a única opção pra mulher Ser mãe e dona de casa E agora, graças a tudo que é de bom A gente tem personagens que representam muito mais do que só isso Você pode ser isso A gente só quer te dar mais opções O feminismo tá aqui pra lutar por mais opções Sem estigmatização Quer depilar? Depila Quer ser dona de casa? Seja dona de casa Não quer fazer nenhum dos dois Ou não quer fazer nada Que é colocar sua roupa de homem Fica à vontade, filha Seja livre Seja feliz Os personagens que a gente vai falar aqui Eles entram dentro disso Que geralmente um personagem feminino A gente vai ver às vezes em filme É sempre aquele personagem que só tá ali pra brilhantar o homem Só tá ali pra ser uma companheira Ela não tem função nenhuma pra história Ou então ser resgatada, né? É, aquela princesa indefesa que tá ali paradinha E não, a gente vai falar sobre mulheres que elas lutam Que elas defendem e que elas fazem o dela Tem a primeira como a princesa Leia Maravilhosa Star Wars Tanto a personagem quanto a atriz Que também lutou com um monte de estigmatização Inclusive com doença mental Porque ela era bipolar Sim, a Carrie Fisher foi muito incrível Ela lutou muito com essa questão da sexualização das mulheres Ah, tipo aquela cena que ela foi escrava É, exato Aquela roupa Eu só quero dizer que aquela cena não foi necessária, ok? Não foi necessária Mas a Carrie Fisher brigou com o pessoal por causa dessa cena Do closet, do... como é que fala isso? Do figurino Do figurino, isso Esses termos Mas se você quer ser paga em valor, você tem que aceitar algumas coisas Ela acabou lutando e acabou tendo aquela cena que ela acaba matando ele depois É A gente tem a Mulher Maravilha Claro, não dá pra falar de Mulheres Empoderadas sem falar dela Ela surgiu no início dos anos 40 ali Foi criada por um psicólogo e acabou tendo uma representação muito incrível Muito importante também pra época Porque as mulheres eram só consideradas como Ah, os homens estão indo pra guerra Porque era época de guerra Vou só ficar em casa e cuidar dos filhos E cuidar da casa E algumas tiveram que sair pra trabalhar por causa de sustento Mas acabou a guerra e elas ficaram tipo Tá, mas e agora e o meu papel? E a Mulher Maravilha tava lá Continuando a demonstrar que era importante ela ser forte Independente Foi um momento muito importante pro feminismo também Nesse período da guerra Como os homens estavam todos indo pra guerra Não tinha ninguém pra cumprir as funções pro país E as mulheres tiveram que trabalhar pro país continuar movimentando Óbvio Foi um período muito interessante A Mulher Maravilha acabou trazendo isso também Fora que você pensar na Liga da Justiça Você não consegue pensar na Liga da Justiça hoje em dia sem ela Não existe Não existe Ela foi uma das fundadoras É, ela superou o meio Batman E a galera que comanda todo mundo E agora a gente tem a Trit do Matrix Filme excelente, tá? Só que não é pra um dia simples Você tem que tá com vontade Você tem que tá com a cabeça pronta Porque aquele filme te faz questionar Até se você nasceu direito Você tem que pensar muito Inclusive tem um vídeo meu Que vai tá linkado aqui em cima Que eu comento também sobre essa questão Que teve até crimes que foram motivados Porque a galera começava a pensar no Matrix também No Matrix começa já a trazer uma mulher que é empoderada Que ela luta, que ela defende Ela começa a mostrar que ela consegue lutar tão bem quanto o Nilo Ela começa a fazer muitas coisas E ela é importante pro desenvolvimento de pessoas Muito Não como alguém que apoia ele só Mas alguém que motiva ele Alguém que empurra ele a ser melhor E a ter um papel mais importante Ela movimenta a vida dele Sem ser um par romântico simplesmente É claro que ela acaba sendo um par romântico Mas ela não é tão sexualizada Dá pra ver que porque o filme tinha um foco mais psicológico Mais filosófico Ela enquanto figura de mulher Não era assim uma mulher tipo Pelo menos comparado aos outros filmes Não tinha umas roupas ou um figurino Ou qualquer coisa assim Que fosse muito provocador Ou sexy ou coisa assim Isso é muito por causa também dos irmãos Wachowski Que eram os diretores Que hoje em dia são irmãs na verdade São mulheres trans A visão sobre essa questão da sexualização e tudo Acho que elas já acabaram trazendo já A gente foi a protagonista da franquia Maravilhosa Que é a Katniss Everdeen Que é dos Jogos Vorazes Sofreu Mostrou todo um desenvolvimento Talvez é uma das personagens mais bem construídas da Feminina Feminina Tem uma história muito incrível sobre ela E ela vai para os Jogos Vorazes Enfrenta Luta todo mundo também Mata uma galera Mostra que tem poder mesmo Quero ressaltar só um detalhezinho Filme e livro são meio diferentes Ah que clichê você fala isso É um clichê mas tem que ser falado A Katniss do livro É uma pessoa que não queria Estar naquela posição de liderança Porque ela não era para aquilo Ela era uma pessoa mais reservada Mais na dela e tal Mas Ela acaba sendo colocada nesse papel Por causa das circunstâncias E ela tenta fazer o melhor No filme isso não é retratado tão bem Quanto no livro Mas é uma personagem que tem muito mais de duas, três camadas Ela é extremamente complexa E isso é muito difícil num filme Ou numa história Em que a protagonista é uma mulher Geralmente os papéis de personagem complexo E difícil de entender E com várias camadas Fica para o homem E a mulher ela está ali alguém simples Ela é tipo do bem ou do mal Tipo as vilãs da Disney Ou elas são do bem ou do mal Mas quando você pega as histórias das vilãs Elas são muito mais complexas Tem também a Chun-Li do Street Fighter E eu vim de fulpo de Space Buds Gente, eu não vou tratar Mas a gente sabe que é as doida da manhã É Não, gente, eu não tenho capacidade Nenhum de nós Ela foi a primeira personagem feminina Da história dos games Ela veio no início Muito com a cara das mulheres Da China e tudo mais O que é importante Porque elas sempre foram retratadas Como mulheres frágeis Muito submissas Por questões culturais Não criticando nem nada Mas era assim que eram vistas E até hoje algumas pessoas ainda veem As mulheres fracas Como fracas Como frágeis, né? Especialmente naquela região do nosso planetinha Ela é uma mulher que luta E ela está ali no jogo também E representando as meninas Começaram a se ver representadas no videogame Uma mulher forte Que consegue ganhar de oponentes Dez vezes maior que ela Por causa de habilidades E se você for ver Daquela época Mais Hoje em dia Um pouco menos Mas ainda assim O mundo dos videogames O mundo do game Ele é sempre considerado Muito machista Especialmente Quando ligada à luta É muito comandado por homens Então as meninas Começaram a ver que não Elas podiam jogar videogame Podiam se sentir representadas Tinha alguém ali por elas E quando tinha também Essa questão machista Eram mulheres que estavam Com roupas Um pouco assim Uau Eu não usaria isso O Mortal Kombat mesmo É um que acaba tendo mulheres Só que já vem com essa questão Da sexualização Decote aqui Decote enorme Peitos tipo É E acaba trazendo um negócio ali Que às vezes nem E a Tia Unina Ela tem um figurino Que se comparado Não falando que é tipo Nossa, super conservador Super menininha recatada Não, mas É uma outra opção Pra mulher É um olhar tipo Eu posso me vestir mais Eu não preciso Estar totalmente disposta Se mostrar tanto Pra eu fazer parte De um mundo Desses Não, você não precisa Você tem agora Uma personagem No início de uma personagem Traz outras opções E isso é sempre importante Da representação E hoje em dia Ela é tão Tão lembrada Que ela acaba tendo O mesmo peso Às vezes do que o Ken Ela é sempre muito lembrada Pra franquia do Street Fighter Eu sou sincera Do Street Fighter Eu só conheço ela Amo de paixão Que eu amo a franquia Amo tudo Que é o Simpsons Que o desenho Há mais tempo na TV Tá Meu Deus Não acaba Desde 91 Eu acho que é Não acaba Ali a gente tem a Lisa Que é uma personagem Claramente extremamente feminista E ela já é assim Desde o início da criação Desde o início da personagem E ela já traz algumas coisas Que acabavam sendo tabu Desde a época dela Que era Ela é vegana É feminismo Moderada a luta Por causas sociais Eu lembro daquele episódio Da boneca Que a boneca Só falava coisas do tipo Eu quero casar Eu quero ter filhos Eu quero cuidar da casa Deixa eu cuidar do meu marido Coisa assim E a Fábio Mas só tem isso pra mim Não tem outra opção pra mim Eu lembro de ter assistido Esse episódio novinho E eu falado É só ela É só ela Olha só Alguém pensa como Meu Deus Tem uma personagem na TV Que não se parece Com ninguém Que existe no planeta Mas tudo bem Isso não importa Que pensa como eu Ela acabou também Dando essa ideia Mais feminista Para as meninas Ela sempre lutando Com todo o discurso Às vezes Da própria mãe Da mãe Porque você vai ver episódios Assim que mostram Quem era a Margin Antigamente Antes dela casar com o Homer Ela era uma mulher forte Ela era uma mulher independente Ele acaba trazendo Essa crítica também Do casamento Do quanto a mulher Acaba se podando Casamento pode ser Uma coisa legal Mas se é saudável Se os dois Estão se construindo Juntos Estão se ajudando A se tornarem Pessoas melhores Não vale a pena Casar E você ter que mudar Completamente De personalidade Aí você não ama A pessoa e a pessoa não te ama A gente casa Para somar Não para diminuir A pessoa Que se sentiu Relacionamento abusivo Não é legal Não é legal Ok gente E antes da gente Falar alguns casos aqui Que a gente quer mencionar também Algumas menções honrosas Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta aqui embaixo Dá sugestões de vídeos Fala o que você achou desse vídeo Segue nas nossas redes sociais Vai estar aparecendo aqui embaixo O meu é na língua do P Vai estar aparecendo na rede social também Do Parada Brigatória Segue a Beth no Instagram também Como que é o seu Instagram? Ai filho Você complica É B-E-T-C-H-I Underline B-R-Z Vai estar aparecendo aqui embaixo E segue a gente também Nas nossas redes sociais Beleza? Uma menção honrosa Que eu queria estar colocando aqui É a Mônica Que é brasileira Ela é maravilhosa A turma da Mônica Já começa que ela já carrega Toda uma turma Nas costas Toda uma galera ali com ela E ela é bem duça E gordinha Ou seja Ela não bate Com o padrão de beleza Que é um poço Na menina desde pequena Que nem a Magalhã A Magalhã é magrinha E é bonitinha Mas a Mônica não é vista assim E ela é a líder Ela que comanda E ela é ao mesmo tempo Uma personagem sensível Ela é uma personagem Que chora Que tem vontades E que tem gostos e desgostos Que gosta de alguém Que tem sentimentos Que são considerados femininos E que nem sempre é bem visto Para algumas pessoas Mas ao mesmo tempo Ela é durona Ela é forte Ela é uma personagem Que é muito poderosa Já começa que ela bate nos meninos Com o ursinho de pelúcia Eu na minha infância Só que não com o ursinho de pelúcia Era com a minha mãe É... Choice A Mônica não era o personagem Principal da série Ela não foi criada assim Foi criado o primeiro Bidu Aí o Franginha Foram os primeiros personagens E a Mônica acabou tendo um desenvolvimento Tão grande Acabou conquistando tanta galera Que hoje em dia É o centro da Mônica de Sousa Produções Então isso é muito legal dela Eu não sou super fã do Game of Thrones Por causa de um monte de questão problemática Envolvendo a série Representação e tudo mais Mas essa personagem Gente, não tem como não falar da Arya Stark Ela já era contra todos os padrões De boazinha e mulherzinha Retacada do lar Desde pequena Que ela aprendeu a escalar Ela aprendeu a soltar arco e flecha Ela queria aprender a lutar com espada E o pai dela foi deixando A mãe não Não pode Ela vai ser uma dama Eu não sei o que E aí deu tudo errado Na vida de todo mundo E aí ela teve que se virar Literalmente a série inteira Ela teve que se virar E ela se tornou uma personagem Tão poderosa Tão forte Tudo isso Sem ter que abrir mão Dela ser mulher Feminina Em alguns momentos Porque ela é E dela ter o direito De virar e falar Não, isso não é pra mim Eu quero isso Isso é muito importante Especialmente pra meninas Mais móveis de verem Você não precisa Parar de brincar de boneca Só porque você é feminista Você não precisa Parar de usar maquiagem Se depilar Você precisa só aceitar Que isso não te define Enquanto mulher Você não precisa disso Pra ser mulher Você não tem que fazer isso Pra aprovação de ninguém Você não precisa de nada Não precisa saia, salto O brinco, maquiagem Você não precisa se depilar Você não precisa parar De brincar de boneca Você não precisa Odiar os homens Você só precisa aceitar Como você é fisicamente E mentalmente E falar Não, tudo bem Isso não me torna Menos mulher Mudança que acabou Tendo com a Daphne Do Scooby-Doo Sim Que até então Ela sempre tratada Como a princesinha Não sei o que A indefesa E tudo mais Ela era sempre a primeira A ser sequestrada Toda vez E aí saiu o live action O primeiro live action Em 2001 Ela lutava Mano, ela era muito louca Tipo, ela já falou Não, eu não quero mais ser A donzela em defesa Dá licença Eu vou lutar Eu vou fazer E eu vou me defender Isso é muito legal Isso sem abrir mão da moda Do jeito feminino dela E de novo Ressaltando Que isso não é necessário Mas pode fazer parte de você Ricky and the Flash A personagem Ricky Ricky and the Flash De volta para casa Com a maravilhosa Meryl Streep Minha esposa O filme é muito pouco Porque ela está dentro Da indústria musical O mundo onde quem comanda São os homens Por mais que as vozes Mais poderosas E mais memoráveis São as mulheres Tudo bem, né? Ela como personagem Ela abandona a família Porque ela é mãe de família Ela tem filhos e tudo E ela abandona A história mostra que ela abandona Mas ela deixa bem claro Que ela continua com eles Mas ela está seguindo A carreira dela E ela ressalta que Por que que quando um homem Faz isso É admirável E tudo bem Mas quando uma mulher Faz isso Ela é uma péssima mãe Ela critica uma coisa Que até hoje É muito marcada Se uma mulher É uma pessoa Mais direcionada A carreira dela Do que a família dela Tem algo de errado Com ela E não tem Se a mulher Não quer ter filho Se a mulher Não quer ter filho Nossa, tanto que a gente ouve Quando a gente fala Não quero ter filho Ah, você vai querer O cara não ter filho Está tudo bem Mas a mulher Não, imagina Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Beth, obrigado por ter vindo Foi um prazer ter você aqui com a gente Semana que vem a gente tem um vídeo novo Toda quarta-feira Às 11h15 da manhã E a gente está esperando com você Valeu!